A vida de todos nós, todos os cidadãos, está em risco a partir desse atropelo do CNJ, que além de tudo, polícia, setores da OAB, setores do Judiciário, Ministério Público, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, todos uníssonos em dizer que essa resolução coloca a sociedade em perigo e coloca os próprios apenados em perigo. O sujeito que matou a namorada, que cometeu feminicídio e que depois comeu o coração dela. É desse tipo de criminoso que a gente está falando, senhor presidente. Canibais que vão ser soltos em razão dessa resolução do CNJ e vão ser enviados para hospitais do SUS. Beleza, do bloco de União. Pois não. Peço desculpas por pedir logo no início da reunião, senhor presidente, mas é que logo após eu vou ter uma reunião em relação ao arcabouço fiscal. Senhor presidente, deputado Sanderson, deputado Coronel Ulisses, senhor vice-presidente. Queria falar justamente sobre o que nós aprovamos agora, né? O requerimento, até parabenizar o deputado Coronel Telhada por este requerimento para nós conversarmos com a presidente do Conselho Nacional de Justiça em razão dessa resolução que ontem começou a soltar os criminosos mais perigosos do país. Aqui no Distrito Federal, só para dar um exemplo, são 137 criminosos que ao longo do tempo vão ser soltos, inclusive canibais, senhor presidente, que vão ser soltos em razão dessa resolução do CNJ e vão ser enviados para hospitais do SUS. Eu obtive o apoio aqui de, só para demonstrar como essa resolução do CNJ não foi debatida com a sociedade, eu consegui assinatura de mais de 30 associações de diversos setores da sociedade contra essa resolução e em apoio ao projeto de decreto legislativo, que eu agradeço, inclusive, à Comissão de Segurança Pública e à Frente de Segurança Pública, porque nós conseguimos as assinaturas necessárias para a urgência do projeto de decreto legislativo. Conversei com alguns líderes hoje que se reuniram, estão se reunindo desde o meio-dia para tentar pautar nesta semana a urgência e o mérito do projeto de decreto legislativo e quero colocar aqui a nota que essas entidades assinaram. Elas expressam veementemente o repúdio à resolução 487 do CNJ, que determina o fechamento dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico em todo o país. Essas instituições prestam serviços especializados aos pacientes com transtornos mentais que cometeram crimes graves. Eles lamentam que a resolução tenha sido aprovada sem um amplo debate com os profissionais envolvidos na questão que possuem a expertise necessária para lidar com a situação. A desativação dos hospitais forenses vai trazer consequências gravíssimas para a sociedade, uma vez que a resolução prevê que esses pacientes sejam tratados em hospitais gerais, centros de atenção psicossocial, CAPS e serviços residenciais terapêuticos SRT. Isso sobrecarregará a rede básica que não está preparada para esse atendimento direcionado a transtornos mentais. Ou seja, senhor presidente, hoje a estrutura do SUS em hospitais psiquiátricos é extremamente precária. Mais precária até do que outros setores do SUS. Então o sujeito, ele já tem uma dificuldade enorme para tratar do seu problema psiquiátrico ou psicológico no SUS. Passa por uma fila e hoje ainda vai ter o risco de conviver com um criminoso compulsivo quando vai ser atendido depois de ter passado por essa fila no SUS, sem que o SUS tenha estrutura de segurança, nem os profissionais necessários para atender, nem aqueles que não cometeram crime, muito menos aqueles que cometeram crime. A desativação dos hospitais forenses dificultará o atendimento dessas pessoas e de seus familiares, piorando o quadro clínico dos pacientes. Também aumentará a tendência de alta precoce dos pacientes de alta periculosidade e uma eventual reincidência deles pode ocorrer com mais frequência, já que eles não terão tratamento adequado e poderão acabar nas ruas ou em presídios comuns, colocando em risco não só a própria vida, mas da população em geral. Por isso, apelamos pela urgente suspensão da resolução do Conselho Nacional de Justiça até que se possa chegar a decisões sensatas, técnicas e científicas para o bem da sociedade brasileira. Pedimos que se leve em consideração os riscos de colocar em perigo 5.800 pacientes que são tratados e custodiados por especialistas. Como forma de solucionar esse grave problema, tramita o PDL 81-2023, deputado federal Kim Kataguiri, que contou com 272 assinaturas de deputados federais para sua urgência, nos dando tempo para um debate amplo com a sociedade, como deve ocorrer em uma democracia saudável e verdadeira. E aqui, senhor presidente, eu vou colocar todas as instituições que estão apoiando esse PDL para mostrar o quanto o CNJ atropelou o debate com aqueles mais envolvidos com esses crimes mais graves e com o tratamento deles. Associação Brasileira de Psiquiatria é contra a resolução. A Comissão Nacional de Direito com Pessoa com Deficiência, da OAB, ou seja, mesmo advogados que defendem quem está cumprindo medida de segurança, têm a consciência de que o cenário vai piorar se os seus defendidos estiverem em hospitais do SUS. O Conselho Federal de Medicina, a Federação Nacional dos Médicos, e aí diversos conselhos regionais de medicina de São Paulo, de Goiás, do Distrito Federal, do Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, a Associação Paulista de Medicina, o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, a Associação Médica Brasileira, o Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo, o professor titular de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, presidente da Academia de Medicina do Mato Grosso, Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso, Associação em Defesa das Pessoas com Transtornos Mentais Amigos e Familiares, Associação Brasileira dos Familiares Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, presidente do Conselho Científico da Abrata, Associação dos Familiares e Amigos dos Doentes Mentais do Rio Grande do Norte, Associação de Mãos de Mães de Pessoas com Esquizofrenia, Associação Brasileira de Déficit de Atenção, Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia e o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte, sem falar também no apoio do CONAMP, do Ministério Público, e da Cobra Pol, das Polícias Civis. Ou seja, polícia, setores da OAB, setores do Judiciário, Ministério Público, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, todos uníssonos em dizer que essa resolução coloca a sociedade em perigo e coloca os próprios apenados em perigo, aqueles que cumprem medidas de segurança em perigo também, porque são criminosos compulsivos e muitas vezes podem ser enviados para presídios comuns. A gente sabe que presídio comum muitas vezes é controlado pelo crime organizado. Se o sujeito não se filia a uma facção criminosa, ele é morto lá dentro. Imagina um sujeito que comete crimes compulsivamente nesse clima dentro de um presídio comum. A própria vida do sujeito que cometeu o crime está em risco. Então, por isso, todo esse rol de entidades estão contrárias a essa resolução do CNJ. E como eu disse, aqui no Distrito Federal são 137 pessoas, e olha que a gente está num território relativamente pequeno no Brasil. São 5.800 pessoas dos crimes mais graves possíveis. Aqui no DF eu citei o exemplo do canibalismo, de um sujeito que matou a namorada, que cometeu feminicídio e que depois comeu o coração dela. É desse tipo de criminoso que a gente está falando, senhor presidente, que está sendo solto desde ontem, por isso da urgência da aprovação desse projeto. A vida de todos nós, todos os cidadãos, está em risco a partir desse atropelo do CNJ, que além de tudo, o que é um PDL? Um PDL é quando algum órgão extrapola o seu poder de regulamentar. A lei antimanicomial não acabou com medida de segurança e não acabou com hospital psiquiátrico de custódia. Caso o parlamento quisesse acabar com os hospitais psiquiátricos de custódia e com as medidas de segurança, teria feito lei prevendo isso. Não o fez. O foro adequado para essa discussão, a instância adequada para essa discussão, é o parlamento, onde está representada a sociedade. Quem é a favor, quem é contra o governo, quem é independente, a instituição da república que mais tem voto é o parlamento. Justamente por isso, a nossa competência legislativa é a mais ampla de todas. Então, mesmo em relação à forma como isso foi feito, por uma resolução do CNJ, já está errado. Inclusive, posso compartilhar nota técnica, como demonstrei para os senhores, o Ministério Público e os setores da OAB estão contra. Então, nós temos os argumentos técnicos jurídicos para demonstrar como extrapola o poder do CNJ, porque institui política pública. E a própria resolução utiliza a palavra política pública. Quem institui política pública é o poder executivo e o parlamento. Não é órgão administrativo do judiciário. Mesmo porque o próprio judiciário tem referendado medidas de segurança. Tem referendado o cumprimento em hospital psiquiátrico de custódia do inimputável que cometeu crime. Então, o CNJ está passando por cima, inclusive, de decisão judicial. Como é que uma decisão administrativa supera uma decisão judicial? É por isso que eu agradeço o apoio de todos por a gente ter conseguido tantas assinaturas para urgência. Peço, mais uma vez, para que cada deputado reforce, como eu tenho reforçado com o meu líder, reforcem com seus líderes partidários para, se possivelmente, a gente votar esse projeto nesta semana que tem causado tanta preocupação na sociedade. Obrigado, presidente. Mais uma vez, desculpa por utilizar o tempo tão cedo na reunião, mas é que realmente tem um compromisso. E sei que tem uma relatoria aqui também para fazer posteriormente. Obrigado, presidente. Cumprimento ao deputado Kim Kataguiri. Belíssima iniciativa. Nós estamos acompanhando muito de perto a situação. E o requerimento de urgência poderia muito bem, ou hoje ou amanhã, porque, sinceramente, não vejo alguém que possa demandar contrariamente no plenário contra essa urgência. Obrigado. 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 Obrigado.